O povo feliz se levanta E toma nas mãos O seu destino Que muda, quentino Será o motivo da luta Do deportivo Cultura e lazer Pra criança levar Trazer consciência e reflorestar De novo o bairro será O que um dia já foi O fute na rua De novo eu verei Morador feliz, o respeito além É mais que um jogo É o ideal Fair play Associação com uma ideologia Eu sempre sonhei que esse dia viria Poder novamente gritar Eu sou campeão Forte, bola, clube Vou sempre lutar E os teus ideais Faz o mundo espalhar Pra fazer brilhar esse escudo Tão belo Ruro, marrom e amarelo Pra fazer brilhar esse escudo Tão belo Ruro, marrom e amarelo O povo feliz se levanta E toma nas mãos Esse seu bola O seu destino Que muda, quentino Será o motivo da luta Do deportivo Cultura e lazer Pra criança levar Trazer consciência e reflorestar De novo o bairro será O que um dia já foi O fute na rua De novo eu verei Nação, morador feliz, o respeito além É mais que um jogo É um ideal Fair play Associação com uma ideologia Eu sempre sonhei que esse dia viria Poder novamente gritar Eu sou campeão Forte, bola, clube Vou sempre lutar E os teus ideais Faz o mundo espalhar Pra fazer brilhar esse escudo Tão belo Ruro, marrom e amarelo Pra fazer brilhar esse escudo Tão belo O brumarrom e amarelo Deportivo Bola Clube